E agora é a Europa que enfrenta a pior seca em 500 anos, isso segundo o relatório do Observatório Europeu da Seca. A gente volta a receber o Luca Bassani. Luca, quais os detalhes desse relatório? Que situação dramática, hein? Realmente, Adriana, os dados são bastante assustadores. A gente já veio noticiando aqui todas as questões ambientais relacionadas a essas ondas de calor que dominou o continente europeu, principalmente a Península Ibérica e a região Mediterrânea, a França, Itália e a Península dos Balcãs, mas esse relatório mostra que é a pior seca em 500 anos. E isso tem impactos diretos não só no meio ambiente, como a gente viu, 660 mil hectares de matas e florestas pelo continente sendo tomados pelo fogo, mas também no aspecto econômico. Muitos viram uma diminuição do fluxo naval, perdão, melhor dizendo, fluvial, é o termo mais correto, entre os rios europeus, já que o nível deles caiu bastante e não permite com que muitas embarcações possam transitar livremente de um país para o outro, até mesmo dentro do próprio país. Além, é claro, dos impactos diretos na agricultura. A gente vê que a safra do trigo, também do óleo de girassol, que é proveniente das flores de girassol, além, é claro, do tomate, o arroz arbóreo na Itália e as oliveiras, principalmente na região do Mediterrâneo, tem sofrido um impacto tremendo e muitos já calculam uma queda de 15% até 40% da safra, dependendo de qual produto estivemos falando. Isso vem no momento em que a crise econômica na Europa se intensifica, com uma inflação chegando perto dos dois dígitos na zona do euro e ultrapassando os dois dígitos no Reino Unido, além, é claro, das questões energéticas muito preocupantes para o inverno, que se aproxima logo mais a partir do final de setembro, começo de outubro. Isso tudo também demanda dos líderes europeus uma estratégia para os próximos verões, já que os mesmos especialistas dizem que essa tendência de forte calor e também um prolongamento do tempo do verão pode acontecer já nos próximos anos e isso vai requer um planejamento para que os impactos econômicos e ambientais sejam os menores possíveis.